Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartunes de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Porto Seguro, Visa Infinity Porto Seguro, Mastercard Black Exatamente isso, a Porto Seguro em 2021 vai dar acesso ilimitado para os seus clientes da Porto Seguro, Visa Infinity e Mastercard Black é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Olá a todos os parceiros e parceiras que são inscritos no canal Cartunes de Crédito, Alta Renda me chamo Leandro e venho contar um pouco da minha experiência que eu tive após as dicas do Leandro Vieira, meu xará antes a minha vida financeira era totalmente instável tive problema com alguns bancos físicos tive problemas com carteiras digitais e com o passar do tempo essas dívidas elas se aglomeraram e geraram juros muito altos juros que eu realmente não tive condições de pagar com o tempo e após eu inscrever, conhecer um pouco do canal Cartunes de Crédito, Alta Renda conhecendo um pouco das dicas do Leandro Vieira eu consegui estabilizar minha vida financeira consegui limpar meu nome, aumentar meu score e com o tempo consegui tirar todos esses cartões aqui por sinal, limites muito bons agradeço de coração as dicas do Leandro Vieira continuem assistindo todos os vídeos do canal não perdo nenhum que são dicas realmente maravilhosas obrigado Leandro Vieira de coração mesmo parabéns sucesso no seu trabalho e outra não vou parar por aqui esses cartões de crédito aqui foi só o início para eu conseguir futuramente conseguir cartões de crédito Black, Platino com limites bons e salas VIPs aí para me curtir de montão com a minha família tá bom gente? um abraço tudo de bom a Porto Seguro começou a enviar para seus clientes para 2021 ter acessos ilimitados nas salas VIPs junto ao programa Lounge Key e Priority Pass vamos ao comunicado que foi enviado para os clientes aqui do canal em reconhecimento ao seu bom relacionamento com a Porto Seguro Cartões informamos que você terá acesso ilimitados às salas VIPs em aeroportos durante todo o próximo ano de 2021 Lounge Key para os cartões Porto Seguro Visa Infinity e Mastercard Black Priority Pass exclusivo para cartões Porto Seguro Visa Infinity sala VIP Guarulhos exclusivo para cartão Porto Seguro Mastercard Black como o uso será livre você não receberá extrato mensal referente às visitas realizadas e aí neste caso conforme eu estou falando para vocês este cartão aqui o Visa Infinity quem tiver ele né e atingir aí as regras para ficar com acesso ilimitado junto ao programa Priority Pass terá este cartão aqui então com isenção total de acessos ilimitados também pelo Lounge Key este cartão já o Mastercard Black ele te dará acessos ilimitados junto ao programa Lounge Key de graça você não vai pagar nada por isso além disso os cartões da Porto Seguro o Visa Infinity e Mastercard Black também te dão acesso às salas Latitude tá então os clientes que tem esse cartão tem acesso livre também às salas Latitude como também às salas em viracopos para voos internacionais tá certo então o cartão Porto Seguro para 2021 os clientes que foram contemplados com este benefício ficarão isentos de acessos ou seja ilimitado você não vai pagar nada por ter todos os acessos ilimitados junto ao cartão Porto Seguro Visa Infinity Mastercard Black em 2019 os clientes que atingiram a média mensal de 20 mil reais ou mais gastando com o seu cartão durante os 12 meses ficarão isentos durante o ano de 2020 todo e agora a Porto Seguro volta com o mesmo programa os clientes que atingiram compras de 20 mil reais ou mais durante o ano de 2020 ficarão isentos em 2021 também junto aos cartões da Porto Seguro tá certo portanto tá aí pra vocês novidade da Porto Seguro os clientes que acharam que 2020 acabaria isso continua 2021 ou seja os clientes de 2019 que ganharam isenção 2020 que manteve o relacionamento com a Porto ficarão isentos também em 2021 e os clientes de 2020 que atingiram as metas da Porto junto aos cartões aí conseguiram atingir um relacionamento legal tiveram um relacionamento legal com a Porto também ficarão isentos em 2021 100% com acessos ilimitados tá ok para esses clientes que tem os cartões com acesso ilimitado ao programa Lounge Key e Priority Pass realmente se torna um cartão atrativo fortíssimo um dos melhores cartões do Brasil neste caso tá certo pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então abraço de hoje para nossos amigos inscritos do canal aos membros iniciante pleno amo alta renda sou Black Card Luxo aqui no canal cartões de crédito alta renda pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fique com Deus até o próximo Legenda Adriana Zanotto